Arthur Gomes volta, meu querido cabidão, Arthur Gomes relacionado, pro ataque tem o Arthur Gomes, o Arthur Viano, o Gabriel Verão, Rafael Bilu e Robert, essas são as opções ofensivas, na meiuca o Machado... Por que o Bilu você falou desse jeito aí? É o Bilu, tava muito tempo fora né, agora eu quis dar uma enfatizada no Bilu... Um ano, um ano né, é por aí, acho que ele lesionou em maio do ano passado. É, foi tendão de Aquiles, não foi? Foi tendão de Aquiles. Então no ataque aí, Felipe Machado, Japa, Josefer, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho, são os meio campistas, os defensores... Muito demais. Que ele machucou, há um ano cara, mais de um ano e um mês. Defensores, Palácio, João Marcelo, Kaique, Lucas Vide, Alba, Marlon Neres, o Gasolina, o Willian, Zé Ivaldo e Anderson, Gabriel, Grando e Léo Aragão, são os relacionados. Sem Romero e Rafa Silva, perde muito o Cruzeiro pra exclusão? Ô CJ, perde, mas vamos falar bem honestamente aqui pro torcedor, 70% do time volta hoje. É, o Matheus Pereira. Ô gente, o Cruzeiro hoje vai ter um time de futebol pra jogar contra o Fluminense, porque vai ter o Matheus Pereira. O Lucas Romero faz falta sim, é um jogador pelo menos que dá o sangue ali no campo, o torcedor gosta dele, é uma presença importante. Principalmente quando o jogo é no Mineirão, mas claramente já vinha perdendo um pouco o seu ritmo nas últimas partidas. Com isso não tem como não colocar o Ramiro em campo, o pessoal vai falar do Japa, mas o Ramiro tem um pouco mais de experiência, ele tem mais experiência, ele vai poder colaborar ali no meio campo. Agora eu tenho dúvida se o Arthur Gomes começa como titular ou não. Voltando de lesão, uma situação em que o Arthur Gomes precisaria um pouco mais de ritmo, não sei, vamos ver o que o professor Fernando Seabra faz. Mas que ele, nessas ausências principalmente ofensivas, ele faria uma diferença? Ele seria um cara que conversaria um pouco melhor com o Matheus Pereira? Eu não tenho a menor dúvida, CJ.